e eu já tratei a selva eu joguei que era de milho com sal e ela um monte ó eu joguei de monte assim mesmo eu não espalhei não eu joguei perto do cano onde eu encho de milho o cano tá vazio e o tambor vão lá daqui não dá pra ver vai ter um tambor lia e aquele tambor tá quase pela metade de milho eu vou encher ele pode ver com o chão da da servo tá limpo eu só fui lá joguei o balde de milho de ração joguei o balde de ração do jeito que vocês estão vendo não espalhei eu quero deixar um monte assim aqui ó e penso numa ração que tem cheiro e o geral tá aqui ó ó e vambora e lembrando que última vez eu tive aqui uma paca veio de lá passou aqui ó e nesse meio aqui ó e passou aqui foi ali e voltou e outra veio daqui pela minhas costas veio daqui ó uns 40 metros para cá é uma grota então ela vem andando aqui por trás vem aqui uma vez passando aqui e a outra sei daqui mas eu não tive chance deu aí ó e vambora que a ceba tá tratada hoje é é sábado domingo segunda terça e eu vim sábado minha fã é isso mesmo eu quero se tudo der certo eu quero estar aqui é terça-feira à noite mas eu não sei não porque a lua tá tá muito clara vambora e aí